Alô meus amigos, eu quero deixar um salve, um abraço para cada um de vocês aí, que compartilhe nossos vídeos, que visualiza, que curte. Continuo pedindo a vocês, se inscreva no meu canal, acompanhe aí. É um canal todo de música inédita, todas as músicas são minhas, os louvores, as músicas, as paródias, as músicas comédia, que eu chamo aquelas músicas de crítica, música engraçada. Então peço a vocês que se inscrevam aí, compartilhem. Vou deixar uma aqui que tem o título, Seus Braços. Mais uma vez Eu vou correr atrás do que perdi, por isso é que eu estou aqui, quem erra é quem vem pedir perdão, mais uma vez. E dessa vez, pra mim não foi difícil entender, quem tem razão agora é você. Fui eu quem caminhou na contramão Eu me bater na tua porta pra te ver, estou carente de você, não me negue o seu abraço Estou pedindo pra você, estou pedindo pra você, não me perdoar, se você não aceitar, quebre ao menos esses laços Que me sufoca, que me prende, que me prende, que me segura, que me arrastam pra loucura, que me amarra em você Quebre esses laços, que me levam aos seus passos, se você já me esqueceu, me ensina a te esquecer Quebre esses laços que me levam aos seus passos, se você já me esquecer, me ensina a te esquecer Eu vim bater na tua porta pra te ver, estou carente de você, não me negue o seu abraço Estou pedindo pra você, estou pedindo pra você, estou pedindo pra você, não me perdoar, se você não aceitar, quebre ao menos esses laços Quebre esses laços, que me prendem aos seus passos, se você me esqueceu, me ensina a te esquecer Quebre esses laços que me dominam aos seus passos, se você me esqueceu, me manda a receita pra mim, se você me esqueceu Manda a receita pra mim, se você me esqueceu, quero a receita pra mim Valeu gente, é isso aí, essa música, música bacana, sertaneja Muito obrigado aí pelas visualizações, pelo apoio do nosso canal, valeu Deixe seu like aí, faça um comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia, tem música e tem louvor, se inscreva em meu canal Muito obrigado